Música Música Quer-se agradecer porque ser educada, minha mãe ensinou muito bem, então? Quero agradecer ao senhor prefeito José Fernandes, a primeira dama Luciana, eles vão me cumprimentar, O ex-secretário Fábio Nozac A ex-secretária Cristiane Silvério O secretário da Cultura Fabiano Cavalcante Que prepararam Esse evento lindo Da fechada de 2024 Agradeceu Alex Deus abençoe E eu quero dizer Que estar com vocês Foi uma honra muito grande Uma honra muito grande A adorar o Senhor Que esse povo que estava com vontade de adorar Levanta a mãozinha assim Lá no alto Vamos terminar bem pra cima Cadê o Christian? Filma aí que eu vou postar Depois você vai lá e fala Olha eu ali Aí você chega pra frente Levanta a mão Vambora meu povo Vai assistir Já começa a acontecer Aleluia Aqui é Eita Eita E mudando os irmãos É o que eu sempre sou Seja milhares de anjos É o que eu sempre sou Seja milhares de anjos Esse lado tem poder É o que eu sempre sou Aqui na frente tem irmão Aqui na frente tem irmão Ali no meu Deus Amém Todo bem Que nós não resisti Pelo santo nome Diz Esse lado de cá Com autoridade Ali no meu Deus Todo bem O que eu sempre sou Seja milhares de anjos Pelo santo nome Diz Desse lado de cá Agora com voz Ali no meu Deus Todo bem O que eu sempre sou Pelo santo nome Pra finalizar bem no meio agora, vai Arrindo no meio, todo pai Todo mundo faz o rei Sai pelo santo nome de Jesus Levante a batata da igreja Quinto em 500 graus de puro Fogo santo e progresso Fogo santo e progresso